MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, e como aconteceu nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Música Se a fé por vezes falta Quando só não posso ver Ah, Jesus, eu digo humilde Oh, vem meu piloto ser Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão, confia em mim Quando a tentação me envolve E não posso a Cristo ver Eis que em meio a tempestade Ouço o Salvador dizer Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão, confia em mim Quando a alma se abate Quantos dias longos são Quando a alma se abate Ao meu piloto Ao meu piloto E este canto Escuto então Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão, confia em mim E este canto E este canto E este canto É um abraço Que une os nossos corações Em amor cristão O companheirismo De mentes semelhantes É como aquele de cima Quando nos separamos Quando nos separamos Em diferentes direções Isso nos dá dor no íntimo Mas ainda estaremos ligados no coração E esperamos nos encontrar novamente Benditos laços são Os do fraterno amor Que nesta santa comunhão Nos unem ao Senhor Aqui tudo é comum O rir e o prandear Em Cristo somos todos um No gozo e no lidar Se desta santa união Nós vamos separar No céu eterna comunhão Hovemos de gozar Ouvintes No sermão profético de Jesus Ele deixou sinais evidentes do fim Portanto Todo homem está inescusável Diante de Deus Nesta hora em que estamos vivendo Um dos sinais principais É de que o amor se esfriaria Isto é o pior estado da humanidade É o pior estado da família É o pior estado da igreja Enfim É o pior estado do homem É quando o amor se esfria E como disse Rui Barbosa Em uma verdadeira profecia Que o homem chegaria a ter vergonha De ser honesto E é o que está acontecendo E é o que está acontecendo Diante de nossos olhos E por que não dizer Por que não sermos bastante sinceros Na linguagem do profeta desta era É o que está acontecendo É o que está acontecendo Conosco Um homem com a fidelidade Tão grande daquela Com o poder de Deus Que nunca houve Nunca houve Nunca houve um ministério Com tanto poder Em toda a terra Chegaram a dizer Que o maior inimigo dele Ele tinha o seu próprio nome William Marion Branagh Que direi eu Que diremos nós Sinal evidente De que estamos no fim Guerras Rumores de guerras Guerra psicológica Prazos determinados Para explodirem bombas Prazos fixados Para matar crianças E assim por diante Ninguém pode condenar a ninguém É o apocalipse É cumprimento das escrituras Isto é assim diz o Senhor Portanto Irmãos contra irmãos Pais contra filhos Filhos contra pais Noras contra sogras Sogras contra noras Esposas Que deveriam ser As maiores amigas De seus esposos Estão contra Maridos que deveriam ser Os maiores amigos De suas esposas Estão levantando contra A mãe De seus filhos Tudo isso Profetizado Porque o amor O amor se esfriou O amor não é este De novela Eu te amo O amor não é este Religioso São Paulo disse que Ainda que ele desse Todos os seus bens Para os pobres E não tivesse amor O amor Não adiantaria Não adiantaria nada Ainda que ele falasse As línguas dos homens Cinquenta e tantas línguas Idiomas Ou mais Removesse montanhas Com a sua fé E não tivesse o amor Que não age com indecência Que não tem interesse próprio Que tudo sofre Que tudo espera Que tudo suporta O amor O amor Que havendo línguas cessarão Profecias cessarão É o amor ágape Quando nós Chegarmos A dar a vida Um pelo outro Ainda estamos Na sombra Da sombra Da sombra Do amor ágape Não se trata Do eros Da paixão Do filho Tão pouco Esse amor Sanguíneo Apenas Avisados Estamos Ninguém pode estar Inescusável Dias idênticos Ao de Noé Noé Fez o maior investimento Durante A sua civilização 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 Que chegou a ser Mais poderosa Do que a nossa De hoje Civilização Que não podia admitir Definitivamente Chuva Tempestades Porquanto A própria terra Estava em ordem Estava no eixo Não sofria Não sofria Quatro estações Por ano Ela estava No seu eixo Normal E tudo Estava em ordem Tudo estava em paz Por isso A incredulidade Tomou conta De tal forma Que nenhum Deles Pôde ser salvo A prosperidade A prosperidade Foi tamanha Não havia Nem um analfabeto Sequer No mundo Antidiluviano Se houvesse Era perigoso A ver Alguém fora Da família De Noé Também dentro Da arca Mas não Não havia Isso mostra Quão alta foi Aquela civilização Ainda há Tintas Que duram Até hoje Daquela Civilização Mas onde Foi parar Estão saindo Nos escapamentos De automóveis Viraram Petróleo Foram Soterrados Jesus E Jesus Cristo Isso quer dizer Assim Diz o Senhor Pegue sua Bíblia No Evangelho Segundo São Lucas Capítulo 17 A partir do verso 26 Está dizendo E como aconteceu Nos dias de Noé Assim Será também Nos dias Do Filho do Homem Ora Filho do Homem Quem diz Ser o Filho do Homem? Todos os estudiosos Afirmam Unanimamente Esse é Jesus Cristo Mas eu pergunto Jesus Cristo Vai pisar Na terra Aqui? Antes do arrebatamento Preparando A sua noiva Para subir Com ela Não há Nenhum teólogo Nenhum PHD Nenhum Reverendo Que possa contestar Que isso Não acontecerá Cada um Deles admite Que Jesus Não vem Pisar aqui No chão Para levar Para levar A sua noiva A sua esposa Querida No arrebatamento Todos concordam A uma De que ele virá Nas nuvens E ela Irá A seu encontro Ela Quem é ela? É a católica? É a minha? É a sua? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Que está escrito Na parede dela Desta que vai subir É um povo que de fato Tem se despreendido Tem sofrido um êxodo E não somente um êxodo apenas Mas dois êxodos Para chegar até o terceiro Que é deixar Esta terra Manchada de pecado E na linguagem de São Paulo Sermos transformados Nós os que estivermos vivos Nos associando Com aqueles que foram Ressuscitados Sob a voz do arcanjo Sob a trombeta de Deus Nós estamos sob um ministério tripse Alarido Voz de arcanjo E trombeta de Deus 1 Tessalonicenses capítulo 4 A partir do verso 13 Leia isto Por favor Então Iremos encontrar o Senhor nos ares Ora, só um exemplo Ló Não é tipo da noiva de Cristo Não Ele é um tipo Da salvação comum Teve que sair à força Abraão sim É o tipo da noiva Ele nem chegou a ir para Sodoma Ele nunca foi a Sodoma Nem para comprar jornal Com a alegação de que ele tinha que ser um homem informado O rei de Sodoma para encontrá-lo teve que sair fora de Sodoma Você sabe, você conhece a Bíblia Como isso corre tão bem Mas vamos fazer uma aplicação Antes de Sodoma e Gomorra queimar Os anjos Deus Tirou a Ló pela intercessão de Abraão Que estava fora De Sodoma E Jesus está dizendo Exatamente isso Que como nos dias de Ló Também Assim seria Na vinda Do Filho do Homem Na manifestação Do Filho do Homem Ora Pense nisto Analise Com sinceridade Quando Os anjos tiraram a Ló Logo o que aconteceu Fogo Fogo São Pedro diz Que a terra que agora existe está reservada Como um tesouro para o fogo Não há uma profecia Bíblica Que era para ter cumprido Que não se cumpriu Não há uma profecia bíblica Que era para estar Que é para estar se cumprindo Que não esteja se cumprindo Não há profecia bíblica, portanto Que é para se cumprir Que não irá se cumprir Vai se cumprir De todas as formas Nada muda Então A estas alturas O que nos interessa É a posição individual Pessoal Ló não tirou nada Que prestasse lá de Sodoma Ele se meteu na política Para salvar Julgar na porta da cidade Ser governador Era o evangélico na política Mas o que que ele fez lá? Sua mulher Que não era Uma meretriz Que não era uma mundana Se transformou em estátua de sal Suas duas filhas Que eram virgens Logo cometeu Sodomiso com o próprio pai Um incesto terrível Elas embriagaram O próprio pai Para terem filhos com ele Tiveram Duas nações Terríveis Contra o Israel de Deus Inclusive Moab Que foi usada por Balaão Para derrubar Matar soldados de Israel Através de suas mulheres O que trouxe Abraão Está aí diante de nós Ele trouxe O Ismael Por precipitação de Sara Que está aí até hoje No calcanhar do Israel Que veio pela promessa O Isaac Isso está diante dos nossos olhos A Bíblia não falha Ela é simples Os homens é que complicam a situação Para a sua própria destruição Diz de São Pedro Mas a questão É sem dúvida individual Noé fez de fato Um grande investimento Um investimento inspirado Por Deus Não sendo ele também Um tipo da noiva de Jesus Cristo É o tipo da salvação comum Ele subiu Mas depois desceu Se embriagou Amaldiçoou filhos Nós temos filho E nós temos três raças Somente na terra Sem cão e Jafé Judeus Samaritanos E gentios Sob a maldição de cão Que recaiu sobre Canaã Mas Graças a Deus Que foi dentre Estes Que o José lá no Egito Casou-se com a gentínica Que tipo perfeito E Jesus Tira a sua noiva De dentro Gentios Mas Ainda Uma vez Mas Porém Todavia Onde está o filho do homem Quando tudo está igual Tudo está igual Os dois Que foram a Sodoma Já cumpriram Seus ministérios Billy Graham E oram Robertis E onde está o homem O profeta Que revela o ministério Do filho do homem Nos dias idênticos Ao de Noé E de Sodoma E de Gomorra Uma vez que Todos Todos a uma Tem que concordar Que Jesus não pisará Aqui na terra Para buscar sua noiva escolhida Onde está ele? Tem que estar em algum lugar Pela sua mensagem Você conhece Os baianos Costumavam dizer assim Pela cantiga do carro Você sabe o que vem dentro Você tem que parar Para ouvir esta mensagem Você é filho de Deus Você é filho de Deus Você não é apenas um filho de Noé Você é filho de Abraão Abraão viu três E falou Meu senhor Ló tinha que falar mesmo Meus senhores Mas Abraão Viu três E falou Meu senhor Quem nos traz estas grandezas Nesta hora De retorno De restauração Da fé apostólica Se não Um profeta de Deus Onde está o fanatismo? Onde está o falso? Onde está a heresia? Onde está a seita? Eles chamaram a mensagem de Paulo de seita Chamaram Jesus de Paulo de defunto E assim por diante Pense agora Aí está Bomba Guerra Rumores de guerra O amor se esfriou E o seu coração está firme Exatamente firme Para o arrebatamento Para sair antes que isso pegue fogo Deus te abençoou Deus me abençoou Deus nos abençoou nesta hora Com esta grande recordação Em nome de Jesus Cristo Amém O tema da Bíblia é Cristo E como veio salvar O tema da Bíblia é Cristo Em suas promessas Em suas promessas he visto Que em breve há de voltar Estarás pronto a ouvir Jesus Jesus És fiel em cumprir teu dever Tens lutado com a ardor E do bem Sido a favor Jesus Em ti pode se ver Estarás pronto a ouvir Jesus Estarás pronto a ouvir Jesus És fiel em cumprir teu dever Vais dizer Vais dizer Com amor Com amor Eis meu Senhor Estarás pronto a ouvir Jesus Estarás pronto a ouvir Jesus Não busques tesouros terrestres Que a terra passa a final Dá teu coração, ó bom mestre Teu salvador real Estarás pronto a ouvir Jesus És fiel em cumprir teu dever Tens lutado com a dor E do bem sido a favor Jesus, quem te pode se ver? Estarás pronto a ouvir Jesus És fiel em cumprir teu dever Vais dizer com amor Eis meu Senhor Estarás pronto a ouvir Jesus És fiel em cumprir teu dever Amém 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 Amém